Namastê, um bom dia a todos. Hoje nós estamos alcançando mais um momento especial dessa jornada, dessa novena ancestral. Esse caminho que nós iniciamos juntos, nos motivamos a percorrê-lo, a realizar como uma peregrinação, uma jornada para um lugar sagrado, uma jornada com passos sagrados, uma jornada com intenções sagradas, uma jornada com o corpo, a mente e o espírito presentes, para chegarmos diante do altar, diante do templo, no alto da montanha, enfim, naquele espaço em que valeu a pena jornadear, valeu a pena trilhar, valeu a pena peregrinar. Essa peregrinação que nós estamos fazendo, uma peregrinação santa, ela hoje alcança em nossa percepção, em nosso coração, mas uma claridade sobre onde nós estamos nesse momento de nossa vida. O princípio dessa jornada é reconhecer realmente quais são as nossas raízes, que nos firmam, que nos fincam e nos nutrem nesse chão, nessa terra Brasil, em nossa brasilidade, dando a nossa alma brasileira, dando-nos o nosso jeito de pensar e sentir a vida. Essa é a nossa jornada da alma e é por isso que nós estamos hoje, mais uma vez, nos ajuntando aqui para sentir o caminho, o propósito e sentirmos essa força que nos motivou e nos mantém unidos e vivos, vivos, vívidos, acordados, para realizar essa peregrinação, essa novena ancestral. Hoje, para o nosso coração, para a nossa presença espiritual, nós vamos olhar para todos aqueles povos que nos formaram, que nós fomos reunindo em nosso coração, desde aquela praia em Porto Seguro, quando a caravana portuguesa chegou no Brasil, naquele famoso 22 de abril de 1500. Desde aquele momento, nós fomos olhando, então, todos os povos que foram chegando, todas as histórias que foram se reunindo, todos os valores que chegaram para apreciarmos a vida. E esse apreciar a vida é fundamentado nesses seres, nessas tradições, nesse povo. Nós reconhecemos para nós a influência que realizam em nosso ser, a influência benéfica ou a influência difícil, os valores ou os vícios que foram trazidos. E nós estamos agora nos colocando conscientes, diante de um grande reconhecimento, para que nosso coração de gratidão possa receber e possa também agora filtrar, porque o tempo passou, os filhos daqueles povos crescemos. Podemos agora olhar também por nós mesmos o sentido da vida. Já estamos mais claros sobre patriotismo, sobre amor e servir a pátria, sobre amar e servir a nossa nação, a nossa família, a nossa comunidade. Esses sentimentos, essas virtudes, não são condicionamentos, não são apenas ufanismo. Eles se enraizam no reconhecimento. É aqui, é aqui que eu estou tomando dessa fonte. Assim como eu posso tomar uma água de uma fonte mais mineralizada nisso, a outra mais mineralizada naquele outro tipo de mineral, que nos traga esse ou aquele benefício para nossa saúde. Então, eu também sou capaz de reconhecer os benefícios que nos trazem sermos filhos desses povos. Então, hoje, eu quero convidar vocês para nós reconhecermos essas grandes almas que compuseram a nossa história para nós nos inspirarmos. Algumas já foram declaradas santas na história brasileira, já reconhecidas na igreja ou nas suas tradições, santos como grandes homens nas suas tradições, ou grandes seres que trouxeram um grande benefício para cada um de nós, para o nosso país. Então, neste ponto, a gente pode olhar para cada uma dessas almas que vieram para o Brasil, que nasceram em seus povos e que estão conosco, ou aqueles que nasceram aqui e fizeram algo muito, muito especial para o conteúdo da estrutura psíquica, da estrutura espiritual, do ato de virtude que deixaram, que qualifica quem nós somos. Então, neste momento, vamos olhar para todos aqueles brasileiros. Podemos pensar no próprio imperador, Dom Pedro II, a própria princesa Isabel, sua filha e o benefício que fizeram para o Brasil. Nos grandes escritores como Machado de Assis, como Castro Alves. E depois podemos pensar em tantas e tantas almas de virtudes neste nosso país. Ana Nery, se nós aproximarmos da atualidade, pensarmos em Juscelino Kubitschek, pensarmos em Dona Zilda Arns, pensarmos no Chico Xavier, na escrava Anastácia. Nós podemos caminhar pela natureza digna de um Tiradentes, e na companhia dessas grandes almas que vocês podem citando os seus nomes no seu coração neste momento. Nós olharmos para a sua força virtuosa, pela sua presença digna que inspiram a cada um de nós. Isso nos dá uma noção de heróis, de seres nobres que nos inspiram a fazer o mesmo. Quantas mães, quantos pais, quantas grandes empresas foram formadas de formas muito difíceis, e aí modificou uma cidade, ajudou uma vila a crescer, alimentaram vilas. Eu também conheci senhores de escravos, como já falei para vocês, que faziam um grande bem àqueles que eram chamados de escravos, embora não tinham como escravos, davam salários, davam uma casa mais digna. E hoje eu conheço os seus descendentes, convivo com eles, e nos conto essa história registrada em suas cidades, e deixaram empresas valiosas que alimentaram por todos esses séculos várias e várias famílias. São esses seres que vieram de cada uma dessas nações que nós já trouxemos para o nosso olhar em todos esses dias. E hoje olharmos para essas almas, para esses seres que se adotaram brasileiros ou que nasceram realmente aqui. Nós queremos hoje fazermos um tributo de gratidão a cada um desses pensadores, a cada um desses políticos, a cada um desses escritores, poetas, médicos, cientistas, e a cada um deles, na gratidão por toda a grande contribuição ao nosso país, o amor que tinham por nossa terra. Nós queremos trazê-los como mães, pais de nossa nação, de nossa brasilidade, de nossa alma brasileira, de nossa alma brasílice. Vamos olhar para eles e dizer de nossa reverência e gratidão. nesse sábado que anuncia o domingo de Páscoa. Nesse sábado que anuncia para nós um dos maiores mistérios, um dos maiores poderes expressos neste mundo, que foi a ressurreição de Jesus Cristo. Então, nesse domingo, amanhã estaremos encerrando as novenas como uma festa de gratidão em nosso coração. E hoje, nesse instante em que estamos aguardando a notícia daquelas duas mulheres dizendo quando o corpo dele não está lá, ele ressuscitou. Para que nós possamos alcançar a ressurreição deste nosso povo e de cada um de nós. Então, neste momento, nós nos colocamos diante de cada uma dessas almas generosas e, evidentemente, que um número enorme delas passaram como anônimas. Só a sua vila, só o seu distrito, só o seu pequeno povoado é que souberam da existência delas. Somente eles trouxeram para nós a grandeza, a excelência dessa alma no tempo em que as suas histórias foram chegando pelo bem que deixaram. Parteiras, benzedeiros, raizeiros, líderes. Nem todos aqueles que ganham o nome de coronel eram pessoas ruins. Não confundam isso. Olhando para os pais de nossa Pátria, nós vamos tomar a bênção de nossos pais, avós e ancestrais e incluir a reverência aos pais e avós de nossa nação. Pela virtude, pelo bem e pelo legado que deixaram em nosso país. traga a sua mão esquerda ao seu próprio coração no meio do peito. Olhe para a sua mamãe e todas as mulheres de sua família. Traga a mão direita ao seu coração e olhe para o seu papai e todos os homens de sua família. Neste instante, olhamos para a nossa própria família, nossos pais, nossos avós, nossos ancestrais e olhamos para as mães e pais do bem e da virtude, do reto, do correto e do nobre em nosso país. Para o nosso bem e para o bem de nossas gerações futuras. Nós olhamos para eles e dizemos Sua benção, meus pais. Sua benção, meus avós. Sua benção, meus ancestrais. Nos inclinamos com reverência para tomarmos em nossa vida, em nosso coração, essa benção. Ouça em seu coração a benção que vem deles para nós. E eles nos dizem Deus te abençoe. Nós te abençoamos. Vá e seja feliz. Respire pela boca profundamente. Tome esse fôlego. voltamos o olhar para eles e sorrimos para eles. Mães e pais dessa nação, nós os reconhecemos com profunda reverência e com profunda gratidão. Obrigado. 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 Muito obrigado. Por nos tornar melhores e essa nação um lugar melhor de viver. Na imagem interna nós viramos para o outro lado. Deixamos essa luz nos alcançar e alcançar todos de nossa família, todos os nossos futuros descendentes e descendentes. coloque do seu lado esquerdo a sua companheira, coloque do seu lado direito o seu companheiro, na sua frente seus filhos, seus netos e os filhos de seus filhos. Olhe para todos. E aí dizemos juntos para todos eles, Deus os abençoe. Eu os abençoo. Sejam felizes. felizes. Deus abençoe. Eu os abençoo. Sejam felizes. E sorrimos dentro do conteúdo do trabalho, dentro do conteúdo da inteligência, da educação, dentro do conteúdo da fé e do grande amor. Nós sorrimos para eles porque confiamos no futuro deles e no presente que estamos legando para eles. Abençoando todos eles com alegria e com amor em nosso coração. Nós estamos protegidos no poder de Deus, na bênção de nossos pais, na força dessa natureza, deste país, na luz de nossos ancestrais. E assim nós seguimos. Para cantar para os seus filhos, para cantar para as pessoas, porque nós nunca percamos nas lutas e dúvidas a real conexão com o que nos protege. Eu me protejo no poder de Deus. Como os dedos. Eu me protejo no poder de Deus. Eu me protejo na bênção de meus pais. Eu me protejo na força da natureza. Eu me protejo na luz de meus ancestrais. Protegido estou no poder de Deus. Na bênção de meus pais, na força da natureza, na luz de meus ancestrais. Protegido estou no poder de Deus. Na bênção de meus pais, na força da natureza, na luz de meus ancestrais. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todos nós. E agora podemos orar e cantar um mantra para a paz na terra. Lokas Samastá. Unimos as mãos. Lokas Samastá Sukinobhavantu Lokas Samastá Sukinobhavantu Lokas Samastá Sukinobhavantu Om Shanti 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 E todos os seres sejamos felizes. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Om paz, paz, paz. Paz para o corpo, paz para a mente, paz para o espírito. E assim, irradiante de luz e paz para o bem de todos os seres. Nós enviamos do nosso coração bolhas de luz, ondas de luz a irradiar para toda parte. Vamos unir o nosso movimento interior. Nos ligarmos a todas as almas que oram. A todas as mentes que nesse instante oram. Têm pensamentos positivos. Fazem menções positivas. Cantam, entoam cantos sagrados, mantas. Estão nas suas missas, nos seus cultos, nas suas devoções. Nós nos unimos a todas as mentes que oram. E oramos juntos para o bem de todos os seres. Que essa felicidade, essa paz se manifeste. Nessa intenção, na nossa ação, na misericórdia e na graça divina. Para o nosso bem, para o bem de todos os seres que nós possamos encontrar a felicidade. Dentro da experiência de cada dia, de cada momento. Então, nesse instante, nós encerramos mais um momento dessa pausa da jornada que estamos fazendo para nos reunirmos. E ela prossegue ao longo do dia. Você pode ouvir este momento aqui, outros instantes, no mesmo dia. Quando você for realizar a sua novena, novamente. Também no nosso canal da Ayurveda Terapias no YouTube. Tem novenas ancestrais muito bonitas. Você pode fazê-las. Mantenha uma por dia. Faça a jornada. Também está nos nossos podcasts. Você pode também ouvir por lá. Essa novena também irá para o podcast. E você poderá manter, de muitas maneiras, essas conexões. Porque precisamos olhar para essa raiz significativa de quem nós somos. Isso nos ajuda a viver melhor o para onde vamos. O que fazemos aqui. E realizar realmente quem somos. O quem sou eu. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Muitas bênçãos para sua família. Um sábado sagrado. Um sábado santo. A todos vocês. Que esse sabá. Seja um dia de shalom. Um dia de paz. Um dia de shanti. Um dia de paz. Paz. Shalom. Shanti. Vou invocar. Vou invocar. O canto. Para acordar a alma de Jesus. E ele possa renascer. Ele possa ressurgir amanhã. Glorioso. E ao entoar esse canto. Eu encerro o nosso encontro de hoje. Jesus. Filho de Maria. Filho de José. O nosso príncipe da paz. Vem, Senhor Jesus. O nosso príncipe da paz. O nosso príncipe da paz. O nosso príncipe da paz. Eu noнее jim. O nosso príncipe da paz. Obrigado.